Música A cidade de Atibaia ganha uma nova loja do McDonald's. Inaugurada na noite de terça-feira, a nova unidade fica localizada na rodovia Fernão Dias, no quilômetro 51, na altura do bairro Jardim Imperial. Nós precisamos encontrar o local ideal. Esse local sempre seria onde você tem acesso à estrada e acesso à cidade. Então, nós começamos a buscar na rodovia Fernão Dias o local ideal. Depois de muita procura, encontramos aqui o restaurante, o posto ultramarino, onde, além de nós termos um acesso fácil à estrada, que tem bastante movimento, nós temos também o outro lado da cidade de Atibaia. Nós temos já um restaurante do lado, na Lucas, e agora a gente vai também poder atender, não só a estrada, como a população desse outro lado da Fernão Dias, da cidade de Atibaia. Sob o comando da empresária Ana Paula Monteiro Abdala, o novo restaurante já está atendendo os clientes nesta quarta-feira. A franqueada já comanda outros três restaurantes, dois em Bragança Paulista e o primeiro restaurante McDonald's em Atibaia. Em 2020, Ana Paula conquistou o prêmio Fred Turn Good Ursh, que avalia os franqueados que colocam seus clientes e pessoas em primeiro lugar, promovendo a inclusão em sua comunidade. A nova loja do McDonald's gerou 55 novos empregos, e destes 38 jovens estão tendo a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Incluindo os colaboradores da primeira loja na cidade, com a nova unidade, a rede passa a empregar cerca de 140 pessoas no município de Atibaia. Ana Paula realmente classifica sua equipe como uma grande família. Eu acho que nós somos uma grande família, né? Nós somos aqui uma grande família e abraçamos dessa forma tanto os nossos funcionários como as suas famílias. Sendo que desses funcionários, 38 foram o primeiro emprego. É uma satisfação até trabalhar com a molecada do primeiro emprego. Claro que existe um perfil, existe uma seleção, existe um treinamento, mas esses jovens vêm com muita vontade de aprender. Então, essa satisfação, essa possibilidade de crescimento, de carreira, o nosso gerente aqui tem 17 anos já com a gente, entrou, foi o primeiro emprego, entrou como atendente, passou por todos os cargos e é gerente do restaurante, do novo restaurante. A gente tem muita gratidão de ver como esses jovens se inteiram, crescem e levam para as suas comunidades e para as suas famílias o que eles aprendem aqui. O novo Mac será a primeira loja na região baragantina a oferecer um menu bird digital, ou seja, um cardápio digital em totes de atendimento, permitindo a personalização dos pedidos e pagamento direto nos equipamentos. O restaurante, ele é um restaurante drive-thru e vai operar também com delivery, né? Para toda essa área que não era atendida antes, totalmente adequado a toda a modernidade, a nossa cultura de serviço, com tudo que é de mais moderno dentro dos restaurantes McDonald's no mundo. Desde os totens de atendimento, até toda a parte sustentável para economia de água e de energia. A nova unidade já está funcionando e abre todos os dias a partir das 10 horas e segue até a meia-noite, na rodovia Fernão Dias, no quilômetro 41, no número 55, no bairro Jardim Imperial, ao lado do posto ultramariano. Venham aqui para conhecer, vocês vão gostar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho